Vamos lá pra Campo Grande, cidade linda também, arborizada, de um povo gentil, um trânsito... Eu gosto do trânsito de Campo Grande, embora em alguns momentos ali é o trânsito mais difícil, né? Mas é um trânsito também que flui. Existem cidades do porto de Campo Grande que o trânsito é mais difícil, né? Gerson Vassuf, ele que está com seus 12 ternos hoje lavando, ele resolveu colocar a camiseta da Rádio CBN, a rádio que toca notícia, pra nos fazerem inveja, porque a minha não chegou ainda. Então, pronto, inveja feita, não chegou a do PH, não chegou a da Mari, então pronto, né? Tá jogada aqui a denúncia ao vivo, né? Não chegou, pelo menos aqui em três agosto não chegou. Pode ser que parou ali a água clara, mas aqui não chegou não. Vamos fazer essa denúncia ao vivo no pulseiro de prata daqui a pouquinho. Gerson Vassuf, bom dia pra você. Quais as notícias, os destaques da nossa cidade morena? Bom dia, Fernando. Vamos ver se a gente consegue fazer o combinado aí. Se eu levar a camisa pra você aí, já aproveito e visito aí os estúdios do Grupo RCN em Três Lagos, que estão querendo fazer essa visita já há muito tempo. O destaque de hoje, agora falando sobre informação, não é aqui de Campo Grande, tá? É do município lá de Bonito, que desde segunda-feira tem um incêndio atingindo uma região a 10 quilômetros da cidade, tá? Mais de 40 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul estão autuando no combate ao incêndio florestal próximo ao município de Bonito, a 297 quilômetros aqui de Campo Grande. O fogo, ele teve início na segunda-feira, como eu disse. A causa ainda não foi revelada, os bombeiros ainda não souberam dizer qual a causa do início das chamas, mas tem indícios ali de raios pela plantação que já estava seca há um bom tempo também, então pode ser que o incêndio tenha início de causas naturais, tá? Esse incêndio está numa região alagada próximo ao Rio Formoso, um rio de águas cristalinas, bastante visitado também por turistas ali na região de Bonito. O primeiro atendimento foi realizado por duas guarnições do quartel de Bonito, do quartel de Bombeiros de Bonito, na segunda-feira, e ainda nesta quarta-feira, bombeiros de outras regiões do estado já estão por lá também auxiliando os trabalhos, tá? Por lá tem guarnições de Bonito, de Aquidauana, de Corumbá e de Campo Grande, ajudando também com o auxílio de aeronaves ali nesses trabalhos que estão bem intensos, tá? De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a região afetada é chamada de banhado, devido às características de solo alagado e vegetação. E é isso o que também dificulta a atuação dos bombeiros, porque como é uma região alagada, os veículos não conseguem chegar ao local das chamas, então todos os bombeiros têm que ir andando até o local e fazer esse controle, então, somente com o auxílio de aeronaves, tá? Nessa manhã, às 10 horas da manhã, teve uma coletiva de imprensa lá no município de Bonito, no Corpo de Bombeiros de lá, onde a Tenente-Coronel Tatiane Dias de Oliveira falou, tá? Ela é chefe também do Centro de Proteção Ambiental dos Bombeiros e nós conseguimos, então, uma fala dela também, desta coletiva de imprensa, tá? Ela disse sobre os trabalhos, ela disse que foi intensificado o combate noturno, então, durante toda a noite, eles atuaram ali pelo rio para evitar que esse incêndio se propagasse para mais áreas e não chegasse ao rio Formoso. Então, o incêndio está bem próximo ao rio Formoso, essa é uma preocupação dos bombeiros por lá, então, eles estão tentando evitar que ele chegue cada vez mais perto e atinja cada vez mais áreas por lá. Mas o que eles conseguiram com esse controle noturno? Eles conseguiram levar e controlar o incêndio para um local de mais fácil acesso, onde alguns veículos conseguem chegar e também as aeronaves estão trabalhando. Então, por enquanto, Fernando, por lá, incêndio controlado e mais informações e detalhes vão estar disponíveis para quem quiser continuar acompanhando lá no nosso portal RCN67. Obrigado, Gerson Vassuf, pelas informações direto de Campo Grande e a Lígia está assistindo, ela já mandou mensagem aqui, ela disse que as suas férias vão ser aqui em Três Lagos, tá bom, Gerson? Então, ela vai te mandar nas férias para cá e você fica aqui nos nossos estúdios aqui, trabalhando, apresentando, pode ser? Combinado? Umas férias trabalhando também, mas vai ser um prazer conhecer os estúdios em Três Lagos e conversar mais perto com vocês. Obrigado, Gerson Vassuf, pelas informações. O golpe está aí, cai quem quer.